Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Anny, professora de canto aqui da MusicDot. O exercício de hoje é sobre projeção vocal. É pra gente conseguir jogar a voz pra frente, pra que todo mundo entenda aquilo que a gente tá cantando, que a gente tá falando. É muito importante pro cantor conseguir projetar bem a sua voz. Por exemplo, um cantor lírico, muitas vezes, a grande maioria das vezes, ele canta sem microfone. Canta aquela área de ópera com uma orquestra, então tem uma orquestra no fosso do teatro e o cantor tá lá no palco. A voz dele, a gente fala que fura a orquestra, chega no público, e não só no público lá no comecinho, mas chega até o final do teatro. Claro que é um teatro que tá preparado acusticamente pra isso. Então é um teatro que vai conseguir rebater a voz e a voz vai chegar também até a última fileira. Porém, se você não tiver uma projeção vocal, uma boa projeção, isso não vai dar certo. E não só nos grandes teatros, de ópera e musicais, que a gente precisa ter uma boa projeção, não. Pra cantar com banda, pra cantar na igreja, pra cantar em qualquer lugar, o cantor, o aspirante a cantor, o aluno, precisa ter uma boa projeção. Quando a gente canta com banda, geralmente a gente canta com microfone. E no microfone, a gente precisa também dosar essa projeção. Quer dizer que se você cantar com a mesma potência que você cantaria sem o microfone, você vai estourar as caixas. Você vai ter microfoninha, não vai ficar um som bonito. Então a gente tem que conseguir dosar. Por exemplo, você tá com o microfone, então nas notas graves, médias e graves, você pode aproximar o microfone um pouco mais. Mais ou menos uma distância de um dedo. Aqui. Pra também você não beijar o microfone. E quando você tem notas mais agudas, é preciso dar uma distanciada no microfone. Pra principalmente não estourar o som, não ficar aquele som estridente. Então pra ficar um som mais agradável, a gente consegue fazer esse tipo de dinâmica. Notas médias e graves, a gente aproxima um pouquinho mais o microfone e notas mais agudas a gente dá uma afastadinha. Bora lá pro exercício? Então é o seguinte, a gente vai fazer uma melodia, que é a melodia assim. Essa primeira parte, a gente vai fazer em boca que usa, que é aquela boca fechada, que a gente faz só aquele som de M, que é assim. Lembrando que isso é em estacato. Estacato é tudo que é curto em música. O seu apoio vai ficar. São alguns soquinhos que você vai dar no seu apoio. Então a primeira parte é essa. E a segunda parte, a gente vai falar Rá. H, A. É tipo uma risada, mas esse H, ele não é tão presente. Ele é só pra dar um empurrãozinho na nota. E o apoio também vai ser em estacato. O exercício inteiro fica. Então, bora lá cantar. A segunda parte, A segunda parte, Música Música Esse é um exemplo do exercício. Você vai adequar ao seu tipo de voz, a sua extensão. Se você tiver uma voz mais grave, você começa mais grave e vai até onde for confortável. Se você tiver uma voz mais aguda, você pode subir também. Vai para as notas mais agudas, até onde você sentir facilidade. E quando você perceber que a voz está começando a apertar, está começando a dificultar, para, faça só o que for confortável. Pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, tem muito mais, muito mais conteúdo no www.musicdot.com.br. Não só canto, mas baixo, bateria, guitarra e ukulele e vários outros instrumentos super legais. Se você tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários e não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais também, que estão aqui na descrição do vídeo. É isso aí, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.